Aí galera, o peixe que nós compremos Acabei de comprar Lá Postei pra vocês lá No momento que nós está no mercado lá Isso aqui é camarão Isso aí Coisa maravilhosa Aqui é galera Aqui tá tão limpinho Aqui é Nosso deus Rapaz Que maravilha Beleza Aí Aí eu acredito que vocês Uma besta dessa Eu acredito que vocês não vão deixar de De deixar o like lá e compartilhar E se inscrever no canal né galera Pois é, isso aqui Isso aqui é cruvina Que é aquelas cruvina Isso aqui é Tainha Tainha não, é Sardinha Ó Entendei ó É o que a gente vai separar Rasgar porque é separar tudo A gente vai botar tudo aí Olha aí galera, o tanto aí Isso aqui tá ensacado Pois é galera, então valeu ó Um abraçado, viu E aí E aí E aí